Então, vamos continuar, né? Vamos falar agora do compasso composto, que é o quaternário composto. O quaternário composto tem como numerador o número 12. Agora eu vou começar com 8, tá? 12 por 8. 8 representa quem? Colcheia. Então, é 12 sobre colcheia. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Se o 8 representa colcheia, a colcheia equivale a 1 terço de tempo. E o meu numerador diz que eu tenho que ter 12 figuras de terço de tempo. Então, eu tenho que ter 12 colcheias. 1, 2, 3. Vou botar agora com a barra, tá? É a mesma coisa. Primeiro tempo. Segundo tempo. Terceiro tempo. E quarto tempo. Então, nós vimos aqui que cada tempo eu tenho 3, não é? E 3 vezes 4, 12. Cada tempo eu tenho 3. Por quê? Porque a unidade de tempo é divisível por 3. Do compasso composto. No compasso composto, sempre vai ser assim. Aí, eu venho aqui e vejo, bom, eu tenho uma figura que vale a 3 colcheias? Não. Eu tenho a que vale o dobro. Então, está aqui. A figura que vale o dobro é a semínima. Ok? Mas, eu sei que um ponto colocado à direita de uma figura aumenta a mesma metade do seu valor. Então, está aqui. Essa é só a minha, o T. Minhas unidades de tempo. Primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo e quarto tempo. E, para a unidade de compasso, eu preciso de uma figura que valha 4 semínimas pontuadas. Não existe. Existe que valha 4 semínimas, que é a semibreve. Só que, com o ponto, ela passa a valer as semínimas pontuadas. Ok? Bom. Vamos ver aqui o compasso 12 por 8, que tem como denominador o número 4. Ou, o 4 representa quem? O 4 representa a semínima. Isso quer dizer que eu terei que ter 6, desculpa, 12 semínimas para cada tempo. Por quê? Porque o numerador, no compasso composto, ele não indica a quantidade de tempo. A quantidade de terço de tempo é o que ele vai estar indicando para a gente. Então, tem que ter 12 semínimas, 3 para cada tempo. São 12 semínimas. Ok? Aqui, ó. 1, 2, 3. Primeiro tempo. 1, 2, 3. Segundo tempo. 1, 2, 3. 3, terceiro tempo. 1, 2, 3. Quarto tempo. Ok? Bom, então, eu tenho 12, visto que eu preciso de 3 para cada tempo. O tempo é divisível por 3. Lembra que eu falei? Então, cada tempo é prestido por 3 semínimas. Porque o compasso diz que cada semínima vale um terço de tempo. E o numerador diz que eu tenho que ter 12 terços de tempo aqui em cima. Então, quem vai ser a nossa UT, a nossa unidade de tempo? Tem que ser uma figura que vale a um tempo. Então, eu preciso de uma figura que valha 3 semínimas. Não existe uma figura que valha 3 semínimas. Então, eu vou botar a que vale o dobro, que é a mínima. Vale o dobro. Está aqui. A mínima. Aí, ela vale o dobro. Então, o que está faltando? Uma semínima para cada figura aqui. Como não posso usar uma semínima, eu vou usar aquele cidadão que vai fazer com que eu tenha um valor equivalente em uma única figura, que é o ponto. Um ponto colocado à direita de uma figura aumenta a mesma a metade do seu valor. Assim, eu tenho a minha UT. A minha UT, primeiro, segundo, terceiro e quarto tempo. A minha UT, no compasso 12 por 4, é uma mínima pontuada. E aí, qual é a figura que eu vou usar ali? Qual seria a figura que eu deveria usar? Qual seria a figura que eu deveria usar? esta figura aqui? Esta figura aqui. Com um ponto. Está lá, ó. Está aqui outra vez. Lá está no compasso binário. Aqui, está no compasso quaternário. Tá? Bom. E agora, eu vou usar o denominador 2. 2 representa a mínima. Está vendo aí? 2 representa a mínima. Então, isso quer dizer que para cada compasso eu vou ter que ter quantas mínimas para cada tempo tem que ter quantas mínimas vou ter que ter uma, duas, três uma, duas, três 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Primeiro, segundo, terceiro e quarto tempo Neste compasso, quem que vai ser a minha UT? A minha unidade de tempo Eu preciso de uma figura Que valha o dobro Porque não tem uma que vale 3 vezes mais Então quem vale o dobro é a semibreve A semibreve aqui vai ser a nossa UT Mas ela vai ser a UT porque eu vou ter que pontuar lá Cada uma vale duas mínimas E o ponto vai fazer aumentar a metade E para o C O C Quem é a única figura que vai valer 4 semibreves? Uma figura que eu tenho Esse formato aqui Esse formato Beleza? Só que tem que estar com ponto Vou botar o nome dela aqui embaixo Para vocês não esquecerem Longa Tá ok? É a longa Então Então É uma coisa que vocês Certamente não vão estar vendo no dia a dia de vocês Mas eles têm que conhecer Tá? Lembrando que eu pulei aqui o compasso Quinário E o septenário Tá? Eu chamo esses compassos de exóticos Eles existem E bastante Mas eu não quero tratar dele aqui Tá bom? Então Tá aqui É Na próxima Próximo vídeo Eu falo do compasso 9 Como numerador 9 Tá? Por que o numerador 9 Deixei para depois? Porque esse compasso Ele é um pouquinho Você vai ver uma diferençazinha nele Esse compasso que eu botei aqui Ele tem unidade de tempo E unidade de compasso Vamos ver como ele vai ficar Com o numerador 9 Tá ok? Ok